Era aqui nesse imóvel, na Avenida Goiânia, no Jardim Guanabara 3, região norte da capital, que até o mês passado funcionava a empresa suspeita de enganar centenas de clientes em todo o Brasil. A empresa fechou as portas e deu férias para os funcionários. Só nesse site de reclamações já foram registradas mais de 1.700 denúncias de mercadorias que não foram entregues e valores que não foram devolvidos após o cancelamento das compras. A Lini, que mora em Salvador, na Bahia, está entre as supostas vítimas da BBVIP. Por causa da pandemia, ela diz que foi demitida da loja onde era vendedora e decidiu trabalhar como sacoleira, vendendo roupas. Vendo as redes sociais da confecção goiana, ela se interessou e comprou 15 camisetas, modelos T-shirts. Ao ver a divulgação da empresa, ela acreditou que se tratava de um negócio sério. Fui pesquisando várias lojas e vi que essa BB era uma que tinha a maior quantidade de seguidores. Ela postava vídeos e fotos todos os dias e vários comentários dizendo que era uma boa empresa. E aí eu resolvi fazer a compra pelo site que tinha no link da bio, do Instagram da BBVIP. E aí você comprou quantas peças? Eu comprei 15 peças. A Lini mostra o comprovante do pagamento feito em nome de Maurício Aires Machado Silva, no valor de R$ 256,19. O pagamento foi feito no dia 6 de fevereiro, mas até hoje as mercadorias não foram entregues. Quando entrava em contato com a empresa, a Lini diz que recebia apenas mensagens eletrônicas como essa, em que a empresa prometia que alguém entraria em contato com ela. Só que aí ele sumiu. Quando chegou na sexta-feira, a gente tentou entrar em contato com ele para saber se estava tudo certo com o agendamento. Simplesmente ele trocou de número e sumiu. Então a gente ficou sem saber o que fazer. Não conseguia mais nenhum contato com ele. Nossa equipe conversou com várias outras pessoas que também se dizem vítimas da BBVIP. Eu realizei uma compra pelo site no valor de R$ 896,00, que era uma compra para revenda. Eu fiz a transferência do valor e depois disso eu entrei em contato diversas vezes e não obtive nenhuma resposta. Até hoje eu estou sem receber o meu valor da transferência, sem o pedido, sem respostas. Através do Instagram eu descobri outras vítimas que relataram o mesmo problema de comunicação com a empresa. Eu já vi a feita da compra em outros sites que deu tudo certo. Só que eu decidi mudar, decidi inovar o meu estoque. E peguei todo o dinheiro que eu tinha e investi nessa nova compra. Achei meio estranho porque as outras lojas não dava retorno por e-mail, por ligação, pelo WhatsApp. E a loja do Maurício não me dava, não me deu nenhum retorno. Até hoje eles não me deram nenhum retorno. O site saiu várias vezes do ar, mudaram o site, fizeram o novo site, aí voltaram com o antigo. O WhatsApp ninguém responde, ligação ninguém atende. Só nessa rede social, a BBVIP tem quase 490 mil seguidores. Quem tenta entrar no site da empresa visualiza essa mensagem, dizendo que não estão vendendo. No comunicado, a confecção informa que o site será paralisado para a finalização dos pedidos em atrasos e que não voltarão a vender por enquanto. De acordo com ex-funcionários que conversaram com nossa equipe, a confecção chegou a fechar até 300 pedidos por dia. Como a venda só era feita no atacado e o pedido mínimo era de 10 peças, a empresa pode ter faturado até 50 mil reais por dia. Cada camiseta era vendida a 14,90. Quando fazia divulgação mais intensa nas redes sociais, a empresa chegava a faturar, segundo os ex-funcionários, até 1 milhão de reais por mês, incluindo as taxas de entrega. O suposto golpe teria começado em outubro do ano passado e se intensificado no início desse ano. Os ex-funcionários da confecção denunciam que, no máximo, 20% das mercadorias vendidas através da internet eram, de fato, entregues aos clientes. A estampa que tinha no site nem sempre tinha no estoque. Isso. Às vezes ele colocava no site o que não existia no estoque. A gente nunca nem viu aquela blusa e estava lá no site. Alguns aceitavam a troca. E quem estornava? Conseguia receber o dinheiro de volta? Era muito pouco que recebia o dinheiro de volta. De 10 era 2. Tem gente que, de agosto, estava aguardando até hoje receber o estorno. E nunca recebeu, nunca teve resposta. Então, assim, mesmo quando a pessoa aceitava a troca, não recebia mercadoria? Não, muitos não recebiam. Eram muito poucos que eram enviados. Por quê? Como é que ele fazia? Ele, por exemplo, ele falava, ah, hoje eu vou levar 10 caixas. Ele lá levava 10 mercadorias e ficava assim mesmo. O restante tinha que esperar. E quando ele dava a boa vontade dele de enviar mais algumas, ele enviava algumas. Que, inclusive, nós, que era funcionário, tinha que ficar cobrando. Vai enviar aquela mercadoria hoje, o cliente está cobrando. Aí, lá, e levava nos correios. Na Receita Federal, consta que a Bibi Fipe foi registrada para trabalhar com comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. A empresa tem como dona Romana Vitória Costa, com capital social de 120 mil reais. Só que, na prática, a empresa só vendia no atacado, acima de 10 peças. Essas imagens mostram que a confecção tinha uma grande estrutura de vendas. Chegou a empregar 40 funcionários. Apesar da empresa estar registrada em nome de Romana Vitória, os ex-funcionários afirmam que o verdadeiro dono era o ex-marido de Romana, Maurício Ayres Machado Silva. Ano passado, que ele abriu o CNPJ no nome dela, porque, inclusive, o nome dele já era sujo. Aí, ele abriu no dela. E aí, ele praticamente só usava o nome dela. Ela ia na empresa, às vezes, falava com a gente. E aí, ele que administrava tudo. As contas, usava o nome dela para fazer compras, usava cheque, tudo que ele podia fazer. Apesar de vários pagamentos terem sido feitos na conta de Maurício, ele nega ser o dono da confecção. Eu cuidava do marketing, apenas o marketing do site, repor mercadoria no site. Essa era a minha função ali dentro da empresa Bibivip. E faz acusações à ex-mulher Romana Vitória. A senhora Romana Vitória Costa é a atual proprietária da empresa Bibivip. Eu estou tentando fazer um acordo com ela para ver se a gente, se ela passa a empresa, para eu tentar reerguer a empresa, para pedir uma petição para o juiz de recuperação judicial. Só que ela não quer acordo, seu Lóris. Ela simplesmente quer acabar com a empresa. Ela não quer acordo, ela não está nem para ninguém. E teve muito desvio de dinheiro ali dentro, seu Lóris. Muito mesmo. A senhora Romana colocou silicone, seu Lóris. A senhora Romana deu carro para o pai dela. A senhora Romana comprou bis para a tia dela, seu Lóris. Então, assim, teve muito desvio de dinheiro dentro da empresa Bibivip. Maurício também contesta a denúncia de golpe aplicado pela confecção, através de vendas feitas pela internet. A empresa não é uma empresa golpista. Tem muitos clientes, a empresa é desde 2017. Então, tem muitos clientes, Lóris, que compraram na Bibivip e receberam suas mercadorias. Receberam suas mercadorias certinhas. Mas, ao contrário do que diz Maurício, essas ex-funcionárias da confecção denunciam que Maurício já estaria planejando o suposto golpe nos clientes. Ele teria orientado os funcionários a enganar os clientes, vendendo mercadorias que a empresa não tinha e nem fabricava. As peças que ele tinha no estoque não eram as que ficam no site, eram outras estampas. Ele não mandava fazer as estampas que ele colocava no site. Então, no site era uma estampa e no estoque era outra? Isso. Por que a diferença? Alguns tecidos eram mais inferiores. Por exemplo, o algodão. Tinha alguns algodão que ele comprava, alguns melhores, e outros eram mais inferiores. Que, inclusive, se você for olhar na internet, tem reclamação de cliente que pediu uma coisa, foi outra, camiseta foi furada, estampa, três estampas repetidas, totalmente diferente do que ela pediu. Então, assim, aí ele não mandava mercadoria e não mandava troca. Isso, ele fazia a gente trocar os pedidos com os clientes, né, porque não tinha as estampas que ele colocava no site. Mas, e quando a gente trocava, o cliente aceitava, ele colocava tudo parado lá na área e não enviava, ficava lá parado. Maurício nos enviou esse vídeo de 14 segundos, em que a ex-mulher romana comemora o sucesso da confecção. Oi, gente! Pessoal, eu tô passando aqui pra agradecer a cada um de vocês, primeiramente a Deus, né, que a honra é dele. Se dizendo indignado com as acusações, Maurício diz que está sendo denunciado por causa de problemas relacionados à separação dele e Romana Vitória. Quando eu vi minha foto sendo espalhada, falando que eu sou golpista, uma coisa que eu não sou, porque eu não sou proprietário da BBVIP. Quem realmente, de fato, abandonou a empresa foi a senhora Romana. Quem, de fato, Solares, quer acabar com a empresa, são a Romana e os próprios salariantes dela. Eles que querem afundar a empresa totalmente. Eles querem acabar com a empresa, porque ela não aceita a separação minha e dela. Então, ela quer destruir totalmente a empresa. Ela quer acabar com a empresa e ela não tá nem aí pra cliente, pra funcionário, pra ninguém. Ela simplesmente quer jogar a culpa como se eu fosse dono da empresa. Seu Maurício, num acordo de separação, está assumindo a BBVIP. E a BBVIP, após a estatura desse acordo, vem sofrendo ataques na internet, promovidos pela dona Romana e seus familiares. Em um modo vingativo, egoísta, dona Romana, depois de ter feito um acordo de separação, passou a utilizar do acesso às contas bancárias para desviar todo o dinheiro da empresa, deixando a empresa dos cofres zerados. Apesar de Maurício dizer que cuidava apenas do marketing da confecção, esses áudios que teriam sido gravados por ele mostram que Maurício marcou reunião com funcionários e até falou sobre o acerto trabalhista deles. Ele avisa as meninas que é o seguinte, não tá vendendo nada, 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 nada. O dinheiro que a gente vendeu nos clientes cancelaram as compras, porque nós não tivamos enviando, certo? O que que acontece? Estou esperando liberar o dinheiro daquela sarraveira lá, compra de lockdown. O Detran não está liberando o recibo, o recibo está pronto lá, mas precisa preencher lá dentro do Detran para liberar. Com esse restante que eu vou pagar o salário de vocês, entendeu? Aí manda lá para o advogado, o advogado vai ver o que faz lá, vai resolver lá, amanhã eles conversam com o advogado, entendeu? Manda o advogado, eles vão lá no advogado, eu vou passar o endereço que amanhã resolve lá. Nessas mensagens enviadas por Maurício para um grupo formado por ex-funcionários, ele deixa claro ser o responsável pela confecção e até orienta os ex-funcionários a procurar o advogado dele para se informar sobre acertos trabalhistas. Depois das acusações feitas na internet por clientes que se dizem lesados, Maurício apagou a rede social dele. Mas as fotos salvas mostram Maurício brindando com a atual mulher, frequentando festas com amigos e até ostentando na praia. Procuramos Romana Vitória através de um aplicativo de celular. Ela alegou que estava no médico por causa de uma gravidez de risco e nos orientou a procurar o advogado dela. O advogado de Romana preferiu não gravar a entrevista, mas através de mensagem de texto, num aplicativo de celular, ele afirma que apesar da empresa estar no nome da Romana, o verdadeiro administrador era Maurício Aires. O advogado de Romana nega que a empresa tenha aplicado golpe nos clientes e garante que vão montar um plano de pagamento das dívidas e dos estornos solicitados. Quem quiser manter os pedidos, o advogado diz que a empresa irá enviar as mercadorias. O advogado de Romana diz que a confecção foi afetada pela pandemia e reforça que vão entrar em contato com os clientes para providenciar a negociação e garantiu que em breve tudo será solucionado. No dia seguinte à conversa com a nossa equipe, o advogado informou que iria cuidar apenas do divórcio de Romana e não mais das questões relacionadas à confecção. Alguns clientes denunciam que foram pressionados a retirar postagens da internet em que relatavam a demora na entrega das mercadorias e o suposto golpe. Ele me pediu, querendo me calar, que eu senti como se fosse uma ameaça, que eu estava fazendo calúnia e difamação contra a empresa e o empresário. Os ex-funcionários da confecção afirmam que a empresa fechou as portas e não pagou os salários de fevereiro e nem os acertos trabalhistas. O advogado de Maurício reafirma que não existe golpe e que Maurício estaria tentando assumir a empresa e resolver os problemas denunciados pelos clientes. O seu Maurício, caso realmente a dona Romana queira passar a empresa para ele, vai assumir e vai mandar o seu pedido de volta. Para você, vai devolver o seu dinheiro, vai te entregar a mercadoria que você comprou, caso você queira. O que nós precisamos é deixar claro, não é um golpe. Golpe é o que a dona Romana fez em função de uma separação. Para quem comprou as camisetas e não recebeu as mercadorias, ficaram o prejuízo e a certeza de que dificilmente vão ter o dinheiro de volta. Eles falaram que não era um golpe, mas o Instagram e o site continuam abertos. Eles disseram que estavam passando por problemas de financeiros e não queriam mais fazer isso, mas o site continua aberto para pessoas que estão fazendo compra. Eu falo para essas pessoas que antes de fazer qualquer compra pela internet, que pesquise antes. Eu não posso me calar diante disso, porque a vítima que sou eu, se tem alguém errado aqui, é ele que sumiu, não deu resposta, deixou os clientes esperando, ninguém recebeu mercadoria e ninguém recebeu estorno. Obrigado.